De repente virou vício, de repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço, o que é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu e entregou o jogo Faço tudo o que posso, eu luto pra quebrar essa corrente Eu me viro até o avesso pra parar de pensar na gente Mas na hora aí não tem jeito Da batalha com a saudade e ao viver de pronto Tá cansado Da batalha com a saudade e ao viver de pronto